A criança fleumática já é uma criança mais calma, mais tranquila. Geralmente os pais não vão ter problema nenhum com ela, porque ela é uma criança que atende à estabilidade de uma forma mais intensa do que as outras de outros temperamentos. Só que é uma criança que se molda muito ao ambiente. Então, por exemplo, se ela sempre andar com crianças que são bagunceiras, ela vai ser mais bagunceira. Se ela andar com as mais quietas, ela vai ficar mais quieta. Então tem que dar uma olhada, porque é sempre uma criança que se molda com facilidade. E ela vai internalizar as coisas também, parecido até com a criança melancólica. Só que diferente da criança melancólica, ela não vai cristalizar a bronca. Ou seja, ela vai trazer aquela impressão pra dentro e ela vai passar depressa, com muita rapidez. Então se ela faz alguma coisa fora do padrão e ganha uma bronca dos pais, muito provavelmente ela nem vai entender do que se trata aquela bronca. Ela simplesmente vai entender. Opa, foi reprovado nesse ponto aqui, então vou mudar minha atividade pra algo que chame menos atenção.